E aí, meus amigos do canal Mago Fitness, beleza? Vídeo curto. Vídeo curto. Vou postar esse vídeo no TikTok, no YouTube. Então já deixa o like, se inscreve no meu canal, vai estar dando uma ajuda. Tô postando pouco no YouTube, tô tendo muito trabalho de consultoria esses dias. Tô sem tempo pra nada. Galera, eu tenho que fazer meu cardio de jejum agora. Eu vou falar pra vocês agora porque o anastrozol nunca deveria ter... Nunca é pra ser tirado do seu ciclo. Primeiro, o anastrozol impede que você aromatize, né? Então, imagina que você tá tomando testosterona. Então, a sua testosterona tá de 500 foi pra 2.000. Com apenas 2ml de testosterona e quinta, você vai pra 2.000. Normalmente, a testosterona foi de boa qualidade, até passa disso. Uma dura testosterona de farmácia original vai até 1.500. Então, agora imagina, você tá com 2.000. E a conversão de testosterona pra estradiol seja de 30%. Você vai estar convertendo 600mg de testosterona em estradiol. Você vai estar desperdiçando 600mg de testosterona que você poderia estar usando pra ficar mais forte, com mais força, pra virar hormônio feminino. O que esse hormônio feminino vai te ajudar? Um pouco. Quase nada. Esse hormônio feminino vai te ajudar a armazenar gordura nos flancos. Esse hormônio feminino vai te ajudar a deixar a sua pele mais grossa. Esse hormônio feminino vai te ajudar em nada. E vai te prejudicar, possivelmente, dando uma ginecomastia. Então, se você estivesse usando anastrozol 1 a cada 3 dias, seu estradiol ia regular, você não ia aromatizar, você não ia acumular gordura nos flancos abdominais, não ia acumular gordura na coxa, não ia ficar com a pele grossa, você não ia ficar com menos testosterona livre, disponível, e você só ia ter mais benefícios. Porque você ia estar usando melhor sua testosterona. Você ia estar usando melhor aquilo que você está pagando para usar. E não deixando seu corpo converter o excesso em estradiol. Então, o anastrozol não pode faltar nunca no ciclo de ninguém. E eu vejo muita gente falando, poxa vida, mas eu não preciso de anastrozol não. É, realmente, você tem a chance de não precisar. Você pode fazer um ciclo e estar lá com seus 2 mil de texto e não usar e estar desperdiçando 1.600. Você vai ficar com 1.400 de texto, vai estar jogando fora 600 e vai estar ficando com a pele grossa. Possivelmente vai dar uma gineco. 50% ou 60% dão gineco com essa taxa aí convertida em estradiol. Então, o risco é seu. Quer correr risco? Porra, eu não corro. Então, por isso que eu nunca fico sem anastrozol. Um abraço, todo mundo.